O reservatório Lúcio Rosa, próximo à Praça Criativa em Senador Canedo, foi o primeiro avaliado pela empresa contratada pela Prefeitura. Os técnicos analisam a pintura, soldas, topografia e fundação. É uma vistoria muito minuciosa, é utilizado nela aparelhos de ultrassom, de última tecnologia, que pode prever alguma fissura, algum vazamento nessas soldas. São também utilizados aparelhos para verificar a espessura de chapas. A empresa privada foi contratada para executar esse trabalho de inspeção, que vai custar 300 mil reais para a Prefeitura. Atualmente, é feita uma inspeção visual, segundo o prefeito. Dessa vez, a análise será mais profunda. O que a gente está fazendo é pegar uma empresa que vai olhar a fundo as condições, com aparelhos mais específicos também, como o ultrassom, para estar vendo as condições estruturais de operação, toda essa parte dos reservatórios. São 56 reservatórios em Senador Canedo. 33 deles estão em atividade, mas todos vão passar por esse trabalho de inspeção que deve durar até seis meses. As historias devem começar pelas caixas d'água mais antigas, como essa aqui, por exemplo, que tem mais de 20 anos e capacidade para armazenar 200 mil litros d'água. O reservatório, que caiu há 13 dias, tinha capacidade para armazenar 1 milhão de litros d'água. Hoje, o local passa por limpeza, já que a Prefeitura pretende instalar uma nova caixa d'água no espaço. Dessa vez, no modelo dessas, que tem a base toda no chão. Está previsto um reservatório apoiado, que já está em andamento através do TAC, né? E também a benfeitoria naquela região, naquela praça, conforme a população escolheu o que pode ser feito ali. Então, sexta-feira a gente faz essa reunião, mas já está bem adiantado. Os projetos do reservatório já estão prontos. No incidente, Yuri Louredo, de 18 anos, ficou ferido. Ele chegou a ser entubado e ficou internado na UTI do Gol, em Goiânia, mas já recebeu alta. A casa da família foi totalmente destruída. O lote onde ficava o imóvel está cercado por tapumes. A Prefeitura prometeu reconstruir uma casa para a família no local. Além disso, outras três famílias que foram mais afetadas também estão recebendo assistência. Inclusive, conversei com a Dalília hoje, né? Ela também já alugou a casa, já está morando. Ela até me adiantou que já comprou os móveis. E aí a gente vai ressarcendo à medida que já for fazendo os processos. Mas todas já estão paradas. A assistência continua no mesmo ritmo. A gente está conversando dia a dia, né? E aí a gente está tendo esse cuidado de acompanhar para não passar o prazo e depois esse pessoal ficar sem assistência. Os laudos sobre o que teria causado a queda do reservatório ainda estão em andamento. As análises estão sendo feitas pela Polícia Civil e por uma outra empresa privada contratada pela Prefeitura de Canedo. O prazo de entrega desses relatórios acaba daqui a 20 dias.